Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse e-mail dessa Alma Querida feminina, que trouxe em poucas palavras, pelo menos quatro assuntos aqui. Ela teve um tio, alcoólatra, que fez uso de cocaína e faleceu por conta de câncer. E na questão de que a pessoa teve a mãe, que abandonou o filho na vida anterior e hoje é irmão e toma conta dele. E ela disse no caso dela que ela também tem transtorno bipolar e tem síndrome do pânico. Nós estamos falando exatamente sobre todas essas situações aqui, né, doutor Adão? E nos chamou a atenção uma situação quando ela falou a respeito do tio, que era alcoólatra e usava cocaína e tal, e fala de uma maneira assim, da seguinte maneira, isso foi a vida inteira até que ele teve câncer. Quer dizer, até que ele teve câncer e faleceu, mas até isso acontecer, nós estamos comentando agora, da impressão que realmente estava esperado, aguardado, querido essa finalização. Doutor Adão, as pessoas sofrem tanto com pessoas que, alcoólatra, de cocaína e tal, que usa, que desejam de maneira indireta, de certa forma, inconsciente a morte da pessoa? Chega a acontecer isso. Chega a acontecer isso, sim. E depois a pessoa, mas sempre que acontece isso, sempre que a gente faz uma coisa que não é certa do ponto de vista espiritual, existe uma reação interna. O Evangelho, a Bíblia diz o seguinte, né, que nós temos como um tribunal interno. O tribunal do Cristo é interno. O tribunal de Deus é interno. E no Livro dos Espíritos, quando se pergunta onde é que está escrita a lei de Deus, a resposta que está lá, na consciência. O que você falou? É, 625, é. Artigo 625. 625, né. Então, na consciência. Então, todo mundo traz a lei na consciência. Então, quando você faz uma coisa errada, Eu fico imaginando, né, que às vezes eles mostram na televisão alguém que está fazendo um roubo. Aí eu falo assim, nossa, a consciência dessa pessoa está nas mãos dos obsessores. Mas ela não consegue se livrar. Depois ela começa a sofrer com isto. E aí ela atrai uma limitação. Como diz o Paulo, se semear na carne, colhereis tribulações. Se semear no Espírito, vai colher para a vida eterna. Então, até que a gente aprenda a semear no Espírito. Semear no Espírito é perdoar 70 vezes 7, andar uma segunda milha, dar o outro lado da face, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. É fazer aquilo que o Cristo veio ensinar. Exato. Aí, na outra parte do e-mail dela, que nós estávamos conversando, ela nos traz transtorno bipolar, que ela sofre transtorno bipolar e síndrome do pânico. E a questão emocional, a causa, né, nós estávamos falando sobre a causa, né, a questão emocional. Falamos rapidamente, ó, resiliência, resignação. Tem a ver, né, doutor Adão, que a resiliência e a resignação é fundamental para superar. Exato, exatamente isso que falamos. Qual é a causa do distúrbio emocional? É o interior. Então, você tem culpa. Então, nossa, que vida. E o pior de tudo é que até na culpa a turma do outro lado pega, porque os nossos pensamentos, a gente nunca vai falar tudo quanto deve falar sobre a importância do pensamento, tá? Do pensar as ondas, a emissão que você faz, quem é que você atrai, tá entendendo as ondas mentais, quem é que você atrai. E quando a pessoa fica na mão desses obsessores, ela cria até muitas vezes, mercê da influência deles, uma imagem de suicida, tá? Mas não tem. Quando já vieram falar comigo de suicídio, né? Trabalho com clínica. Então, vem falar de suicídio. Eu quero me matar. É. Ah, você pode fazer isso, porque depois você vai aprender. Quando passar para o outro lado, vai acontecer isso, 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 isso. E aí você vai voltar numa outra encarnação, com uma dificuldade muito grande, por isso que você fez, mas você vai ter uma vantagem extraordinária com esse suicídio. É que você não vai mais se suicidar, não vai mais fazer essa besteira que eu chamo de estelionato. Só que você é o estelionatário e é a vítima do estelionato, né? O estelionato que a gente faz para a gente mesmo quando se suicida, tá? Que é um engano. Mas vai aprender. Por quê? Porque tudo resulta num benefício, que é a consequência. Nós somos criados para enfrentarmos a realidade e desenvolvemos consciência. E esse desenvolver consciência é o que se chama de experiência. Nós estamos conversando também, impressionante, essa síndrome do pânico, né? Essa neurose persecutória que eles têm, né? Agora, dentro da reencarnação... Deixa eu só interromper, eu falo, neurose persecutória. Se você está perseguido é porque você tem inimigo, tem alguém que não te ama. Se você tem alguém que não te ama, tudo quanto fizer da sua humilhante é para você o que você está fazendo. É porque você deixou de amar, criou inimigos. Olha que coisa linda. É lógica. Essa linguagem, né? Essa linguagem sua é totalmente reencarnacionista, uma linguagem incrível. E a gente percebe, essas pessoas, como a nossa alma querida, que enviou esse e-mail, que sofre dessas síndromes, elas vão procurar um profissional que desconhece esse elemento, né? Que desconhece a reencarnação. Como que ele vai conseguir colaborar de uma maneira ampla? Claro que ele vai ajudar, vai... Vai colaborar, mas se ele também tem a mesma consciência, ele vai ensinar a pessoa a viver segundo o mundo. Ele vai ajudar, claro, estamos dizendo que não. Agora, para de uma maneira ampla, macro, com certeza que essa visão é espiritualista da reencarnação. Pois é. Emmanuel diz isso no Consolador, né? Emmanuel fala que tanto a psicanálise tradicional como a psicologia tradicional perde muito, um arsenal de informação que está, o quê? Gravado no nosso perispírito, né? Através da reencarnação. Se a lei está na consciência, se a lei está na consciência, então tudo isso que está no Evangelho está na consciência. Amar o próximo como a si mesmo está na consciência. O campo perispíritico nosso. Porque a si mesmo, porque o Deus que está lá, a essência que está lá é a essência que está aí. Você pode até dizer, olha, eu e você somos um. E eu estou sendo assaltado por você, tá? E olha, eu e você somos um. Até aprendermos que nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. E que o Cristo é a alma do planeta. Por isso que... Do nosso governador planetário. A gente sente muita falta de psicólogos. Existe a Abrap, tem alguns psicólogos também. Reencarnacionistas. Psicanalistas. Poucos, mas existem. Reencarnacionistas. Agora, psiquiatra. Como é bom ter cada vez mais psiquiatra reencarnacionista. Porque o João Lourenço é um exemplo grande e maravilhoso que nós temos aqui na rádio, na TV, não é? E como dá segurança quando a gente tem essas pessoas que procuram, que precisam de um psiquiatra, nós indicarmos um reencarnacionista. Como nos dá segurança e tranquilidade. Exato, porque temos que ter em mente de preparar as pessoas, não para esta vida. Exato. Mas para a vida real que é eterna. Eu me lembro há muitos anos, muitos anos atrás, quando eu conheci o doutor Adão Nanato, que eu ouvi ele falando assim, olha, a partir dos 50 anos, você precisa aprender a morrer. Aí eu falei assim, nossa. E nessa época eu não estava, estava bem antes, né? Falei, nossa, olha que interessante. Realmente o morrer é o viver. Isso. É o reviver, é o viver. Como o Pedro dizia, né? Ou o outro santo, morro todos os dias para renascer no Senhor. Tenho que renascer todos os dias. Tá? E renascer como? Senhor, o que você quer que eu faça? Para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para aprendermos a fazer... A fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Agora, doutor Adão, existe assim, não temos muito tempo para nós falarmos esse assunto, acho que vai ser colocado para o próximo tema, viu? Sim. O próximo tema. A bipolaridade. Agora vamos então, para fechar. O senhor é bipolar, doutor Adão? Ah, tanto quanto você. Tanto quanto a alma querida, tanto quanto a Regina, o Vitão que está lá do outro lado. Nós somos bipolar. E temos que ser. Nós somos criados assim? Olha só que interessante, né? Isso aí, isso aí, é bipolar. Você é bipolar? Sou. Por quê? Olha, está lá. Nós temos um desafio na vida. Isso é interessante, né? Mas isso é conversa que eu gosto de ter com evangélicos. A nossa vida é um desafio entre o primeiro capítulo da Gênesis e o segundo. Que no primeiro capítulo está lá criado o homem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os cria. Macho e fêmea os criam. Macho e fêmea, já é bipolar. E depois veio o Adão, no segundo capítulo. Cria outra criação. Cria o Adão. Mas criou de quê? Do pó da terra. E aí, nossa, então aquele da primeira criação é posto na segunda. E aí, veja, o espírito é posto na matéria. Eu sou espírito e sou matéria. Entendeu? É sempre a bipolaridade. Os dois polos. A gente sabe realmente que dá... Olha, você é bipolar, tripolar, por isso que o Platão escreveu o um e o múltiplo. Não é o um e o duplo, não é o um e o múltiplo. Com certeza essa natureza bipolar nós temos. Agora, com relação à síndrome bipolar, a gente está falando isso, gente, porque realmente ela é séria. Exato. Temos unipolar, temos um... Exatamente. Então, foco. A vontade de Deus. Exatamente, focar, centralizar. Exato. E centralizar, não na coisa da matéria, porque ela realmente desgasta muito. Exatamente. O que nos favorece realmente a fortalecer a alegria, de ter essa alegria constante, é realmente confiar numa vida futura. Porque essa vida é maravilhosa? É. É linda? É. É gostosa? É. Agora, às vezes, ela pode te cansar um pouco, caso você se prenda só na matéria. Sim. Por isso que a espiritualidade te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Agora, nós estamos nos despedindo, doutor Adão. Ah, está vendo a bipolaridade? Dá tristeza, está tão gostoso ficar aqui conversando com você. Exatamente. Falar sobre espiritualidade é tão gostoso, mas a gente tem que se despedir. Então, eu desejo a todos muita paz, muita luz nos seus corações, nas suas vidas e até a próxima semana, se Deus quiser. É, até a próxima semana, porque nós íamos entrar no assunto do Alzheimer. Porque é o próximo e-mail. Mas a gente convida vocês para assistir o programa futuro. O próximo programa que nós vamos falar sobre Alzheimer, hein? Ok? Até o próximo encontro. Se assim Deus nos permitir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí